Só que eu não sei como é que vai sair a filmagem, né? Caralho, você tá com meia dar, mano. Vamos tocar o instrumento dos personagens. Vamos tocar as suas... Ali, ó. Vem cá, pega essa aqui. É a... é a... Aqui, ó. Espera aí. Troca pela Amber? É. Caralho, você pegou sua munição. É porque você já tá com a Lancer. Tá bom. Até se eu fumo. Busque suplementos. Zona de impacto. Zona de impacto. Zona de impacto. Tem que buscar suplementos aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Segura, eu vou te despedirar no primeiro, como era o chefe de terra. Eu não vejo a gente aqui. Eu vou te despedirar. Aqui, eu vou te despedirar. Aqui, eu vou te despedirar. Aqui, eu vou te despedirar. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aqui, mata que eu vi tudo no tiro. É ali ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesses caras. Senta ali no campo da rua. Vai, não. Tem aqui ó. Do outro lado tinha uma passagem secreta. Só que a gente tem que ficar meio certinho. Vamos voltar mais. É, lá do lado do trem. Lá no tecido melhor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá? O moço tem só três. Ó. Então, é o recorre da arma que você tem que controlar. Tem que tirar. Tem que puxar a mira pra baixo. Tem que encontrar ninguém errado. Tem um negócio que chama recorre. Quando você tira... Quanto mais forte a arma, mais dá uma tranca. Imagina uma doza atirando rápido. Você atira e faz assim. Só quanto... Aí tem um outro negócio que chama cadência. Pra que você tenha um bombing public? . 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 Eita, pegue a munição da Lancer, aqui a munição da Lancer, eu nem tava com a Lancer, se tira ele ia dar fora. Aí, tipo assim, quanto mais você atira a arma, sobe pelo tranco, sabe? Aí, se pegar o metralhador e deixar ele não fazer força, você vai mirar lá pra cima, aí você tem que segurar, quando começa a pegar, você tem que segurar pra baixo, senão sobe. Quanto mais rápido a arma tirar, mais acontece, é a sua metralhadora, não é pouca, então, recorre dela. Quanto menos recorre tiver, mais a hatcher vai ficar. Quanto menos recorre do tranco, então, recorre do tranco, então, recorre do tranco, então, recorre do tranco. Eita, eu tenho que pegar seu big jack. Aprimora o sistema que é muito bonito. Atirador de elite. Não, eu quero que ela atira bem. Vem matar os big manões. Ai, eu deixei dar. e exibir frutividade reativa escuro Acelerando o som Fala! 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 Bora, baby! Onde você segura ele, só se você encostar perto da parede, você vai encostar, entendeu? Aí se você guardar na parede, você tem que apertar para trás, porque ele segura ele Ele vai ser forte, mas eu acho que ele chua Ele vai ser forte, mas acho que ele chua Épermite A gente vai arrepender a uma parede, não é? Não, não é? Não, não é? O que está indo? Parece que ele não está me impwerk. O que é que é isso? O que é que é que é isso? Por isso não é veio, por isso não é veio De aqui? Até lá, cara O que é isso? 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 As balas ficam aqui, olha Dá um tiro pra você ver Dá um tiro Viu? Aí, a gente encarrega bem cheio Olha lá Viu? Vão embora Viu? Viu? Não sei o nome dele Agora nem sabe o nome dele Viu? 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 Não sei se pode quebra Viu? A CIDADE NO BRASIL Se você chegar perto, esse bicho explode, só sei lá, mais bicho. Se você chegar perto, esse bicho vai ser mais forte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? O que é?